Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez nós vamos tentar cumprir o desafio do Mano Molisani de chegar aos 4 mil troféus Nós só vamos parar de jogar até chegar lá nos 4 mil troféus que o Mano Molisani falou pra gente fazer Um desafio, aí tipo, a galerinha tava falando mexer no cabelo, pintar o cabelo, raspar a barba, pintar a barba de azul O Cauê MP, o Well Played galera, falou, Venom, espero que tu entre a brincadeira e pinte o cabelo Cauê seu maldito, Cauê galera, pra quem não sabe, é o número 1 de Clash Royale do Brasil, cara Ele já ficou várias vezes no Top 1 Brasil, parabéns Cauê, eu assisto o teu vídeo do Flakes Power e do Molisani Pra ir aprender um pouquinho com vocês, recomendo o canal dos 3, tá aqui embaixo na descrição galera Passem por lá, recomendo pra caramba, e é isso Vou tentar chegar aos 4 mil troféus hoje, se eu não conseguir, ainda tenho até o final do ano pra ir tentando galera Mas, vamos a isso então Beleza galera, vamos partir já aqui pra batalha, nós estamos com 3.901 troféus Galera, vamos ver o que vai dar disso aí, espero que funcione o meu deck, aquele que vocês viram no início E cara, boa sorte pra você, espero que dê tudo certo pra gente Bom, ele começou com o Mega Servo, já vou colocar a minha mosqueteira bolada pra caramba Beleza Mago de gelo pra segurar E lembrando que o meu combo galera, vai ser de... Caraca, bola de fogo Foi bom, foi bom ele ter gastado essa bola de fogo galera Foi muito bom ele ter gastado essa bola de fogo Porque assim eu posso colocar as minhas 3 mosqueteiras e ele não tem como segurá-las cara Porque ele já gastou a bola de fogo dele, não devia estar pensando que eu ia ter mosqueteira Eu já vou jogar o Mineirão lá em cima galera, pra ver se a gente faz alguma coisa Caraca, ele tem barba de elite Os barba de elite dele simplesmente destroçaram a nossa mosqueteira E tão vindo pro ataque galera Caraca, beleza Nossa princesinha, demos um zap Vamos tomar um danozinho ali pro golem Vou chorar, porque fiquei com medo do bárbaro dele galera Se bem que nós demos mais dano nele do que ele deu na gente Beleza, o Mega Servo levou a nossa princesa Sempre acontecerá as mosqueteirazinhas As nossas mosqueteiras, eu queria aumentar o level dela Eu queria colocar level 12 Que elas iam ficar monstronas Beleza, os nossos barba de elite já estão prontos Ele não deve gastar mais a bola de fogo dele em vão Porque ele quer guardar a bola de fogo pras mosqueteiras Porém, eu vou jogar aqui os meus barba de elite Se ele jogar a bola de fogo galera A bola de fogo não dá tanto dano nos barba de elite Como dá nas mosqueteiras galera Caraca, eu não tenho nada pra segurar aquele Mega Servo Beleza Vai um bárbaro de elite E o mineiro lá em cima Beleza, beleza, beleza galera Estamos indo muito, muito, muito bem Beleza, eu errei totalmente o zap cara Caraca, agora ele tá vindo com tudo cara Tá vindo com os bárbaros de elite Jogou a bola de fogo Gastou a bola de fogo dele, levou uma coroa Porém galera, nós Caraca Eu não vou colocar nada para segurar esse barba de elite Beleza Ele gastou a bola de fogo Foi o erro dele fatal Eu acho Espero que tenha sido o erro dele fatal Porque eu vou colocar essas mosqueteiras aqui E o mineiro lá em cima Ele botou o Mega Servo As mosqueteiras levam o Mega Servo rapidamente rápido Bárbaros de elite dele Tão vindo pra cima da mosqueteira E não deu galera Muito bem Vamos para uma próxima partida Para ver o que vai dar galera Beleza Xing Ling, o clã Xing Ling Boa sorte Japa, é nóis Vem com o tio Venom Cara, eu só vou parar quando eu chegar 4 mil troféus Vai se ferrar Gigante cara Eu ia separar as... As arqueiras Porém não consegui Achei melhor não separá-las Por causa do gigante dele Agora eu tô num grande dilema cara Tô num grande dilema Eu tava com medo de colocar As mosqueteiras Agora eu vou colocar a mosqueteira E ele ter bola de fogo Pra me atacar cara Caraca, príncipe Beleza, príncipe Gigante Ih, o príncipe levou uma mosqueteira rápido Bola de fogo Cara Cara O ataque do cara foi muito forte Eu tô com medo Eu não sei porque agora eu tô com medo galera Só porque eu quero chegar Quatro mil troféus Eu tô me borrando tudo Mano Tá maluco Beleza, vamos esperar Carregar o alixir Vamos fazer o ataque galera Completo É o nosso combo Super forte Beleza Os nossos bárbaros de elite Simplesmente ignoraram O gigante dele E vamos levar a torre Vamos levar a torre Ainda dei um zap Ih Os bárbaros de elite Voltaram atrás do gigante dele Galera Nós vamos matar o gigante Antes que ele chegue na nossa torre Vamos matar o gigante Beleza Beleza Matamos o gigante Cara A gente segurou muito bem A gente segurou muito bem galera Uh Eu tô até sem fôlego Mano A gente conseguiu segurar O nosso bárbaro de elite Derrubou a torre do cara E ainda matamos o gigante do cara Cara Isso é uma coisa Fenomenal Beleza Ele tá vindo com o combo dele De cavaleiro com mosqueteira Vamos colocar a nossa arqueira E princesinha ali atrás Pra arqueira tomar o dano Do cavaleiro e perder O impacto dele Nossos bárbaros vão levar Tranquilamente Baby dragon Cara Eu não tenho o que segurar No baby dragon Não tenho o que segurar No baby dragon Vamos Vamos esperar pra combar de novo Vamos esperar no combar Eu vou jogar três mosqueteiras Mano Eu vou jogar três mosqueteiras Segura esse dragão Mano Ai meu Deus Tô até com coceira O cara errou Bola de fogo galera O cara errou A bola de fogo mano Vai se ferrar O cara errou A bola de fogo O cavaleiro dele Tá vindo com o Da mosqueteira Ele parou Pra ir pra ir Onde tava o Onde tava o Como é o nome Mineiro Caraca Eu fico muito apreensivo Quando eu tô jogando assim Velho E uma coisa Que eu quero muito É chegar aos quatro mil troféus Pra cumprir o desafio Do mano Molizani Beleza Cara Segurando muito O ataque dele Segurando muito Ele matou a nossa princesa Mas ele não tem muito O que fazer galera Ele sinceramente Ele não tem nada Praticamente O que fazer Beleza Barbaros de elite Corredor Vamos levar mais uma torre dele Pra ele ficar esperto Beleza Levamos duas torrezinhas Acabou Beleza Bom jogo mano Bom jogo Vamos partir então galera Pra uma próxima partida E ver o que vai dar dali Beleza galera Snake Venom Snake Venom Magic Eternity Eternity Beleza Snake Venom Boa sorte pra você Magic Eternity Beleza Eternity Eternity Eu vou separar As arqueirinhas Galera Gigante real Cara Deck gigante real Eu tô falando que eu tô com medo Eu tô com medo Deck gigante real Velho Vamos fazer o seguinte Vamos jogar o nosso combo Pela esquerda E ver se dá tempo De carregar alguma coisa Pra gente segurar Esse gigante real dele aqui Jogar pela direita Segurar o gigante real dele Pela esquerda Galera Ele colocou ali As arqueirinhas Pra segurar As nossas arqueiras Beleza Ai caraca Eu tinha que ter dado o zap Galera Eu tinha que ter dado o zap Que o zap ia matar As arqueirosas dele Não Não vai princesa Tomamos o dano Da princesa Galera Muito bem Bom jogo Mano Bom jogo A gente tá sendo Cara Eu gosto de pegar Negro educado Assim Eu sinceramente Gosto de pegar Negro educado Assim Tá Cara Acho melhor Colocar a mosqueteira Pra segurar esse gigante Pra gente não tomar Tanto dano A gente vai separar ela E vai vir Ai caraca Separa Maldita Não separou A gente coloca o mineiro Lá em cima Não separou A gente coloca o mineiro Lá em cima Só pra dar soco na cara Só pra dar soco na cara Pra ela ficar esperta Ainda vamos levar Beleza Ele jogou o mineiro Dele lá atrás Por quê? Por que ele jogou o mineiro Dele lá atrás? Ai meu Deus Deixa eu dar uma coçadinha Aqui no meu braço Ai dá tempo Não dá tempo Saiu da partida Ops Saiu da partida Cara Eu não vou perdoar Me desculpe Eu não vou perdoar Eu vou dar três coroas Vou fazer já o combo aqui De bárbaro e de elite Com corredores E agora é só partir pro braço Ai meu braço Começou a coçar Começou a coçar agora mano Caraca Só porque eu tô jogando Maldito Beleza Eu acho que Não preciso botar mais nada não Os bárbaros e o corredor Vão levar Essas Levamos Levamos galera Levamos três coroas pra casa Estirando nosso baú de coroa Vamos pra mais um desafio Bolado Porque a gente é maluco Beleza galera Albatrãoze Albatrãoze Alba Albatrãoze É isso mesmo Albatrãoze Boa sorte cara Pouco pouco né Quege Pouco pouco quege Beleza Ele começou Com o coletor de elixir Vamos jogar o O mago de gelo E esperar carregar Pra gente ver o que faz galera Porque agora a gente ainda Não tem o nosso combo Caraca Tem três mosqueteiras também galera Eu vou ter que colocar Duas do mesmo lado dele E uma do outro Ou ao contrário Seria melhor também Foi igual Foi igual Um zap Pra ajudar a nossa mosqueteira Beleza Matamos as duas mosqueteiras dele Temos uma princesa E uma mosqueteira Atacando galera Bárbaros O cara colocou bárbaros Mano O cara colocou bárbaros Vamos colocar as arqueirinhas aqui Pra segurar os bárbaros dele Vem em mim Vem na arqueira Isso Vem na arqueira Vem na arqueira Pode levar uma Pode levar uma Pode levar Pode levar Beleza Caraca mano Eu vou dar uma choradinha Em todas as batalhas Galera Segurar esse corredor dele Que rápido Com esses nossos bárbaros E fazer o nosso combo Galera Aproveitar que ele jogou O coletor de elixir Ele perdeu Muito elixir ali Nós vamos Ele saiu e voltou Muito rápido Nem deu tempo de perder Nem deu tempo de perder Vamos levar esse coletor de elixir dele Vamos partir pras três coroas Aqui bolado Cara Vamos partir pras três coroas De tipo Ai caraca Ele botou o gigante O meu mineiro Focou no gigante dele O meu mineiro Focou no gigante dele Caraca mano Ainda tomamos Alguns danos Dos Dos servos dele Meu Deus Mano Meu Deus Tá Calma Caraca Três mosqueteiras Tá todo mundo jogando Com três mosqueteiras Agora galera E o meu elixir Não carrega Pra eu fazer alguma coisa Cara O meu elixir não carrega Eu quero colocar Minhas três mosqueteiras Na partida também Ai vai Que é sua Tafarel Dividam-se Dividam-se Pega outra mosqueteira Que levou nossa torre Suas bestas Beleza Galera Ficou bem dividido Tá indo duas mosqueteiras Na torre Que a gente tem que derrubar Beleza Ele colocou aqui Os bárbaros dele Nosso bárbaro de elite Vai em um combo Bem bom Bem bom Mosqueteiras com bárbaro de elite Mago de gelo Pra conterar Esses mega servos Que tão nos atacando Galera Mas não conseguimos Agora vai Corredor Mosqueteira Cara Ele tá botando um gigante Pra chamar nossa tropa Pro outro lado Mas eu não deixo Eu não deixo Eu vou dar três coroas Pra ele ficar esperto Vamos lá Caraca Caraca Mas esse jogo tá ganho Galera Esse jogo tá ganho Porque ele não vai levar Nossa coroa E mais três coroas Esse jogo tá ganho Galera Bom jogo Vamos partir pra outra batalha Galera Porque a gente é Extreme bolado Vamos a isso Chique New ASD Cara Boa sorte Mano Chique Bom Eu sempre espero Caraca Vamos colocar nossos bárbaros de elite Pra combater esses bárbaros de elite E a gente tá com a sorte Porque a nossa torta Tá dando dano nele E o nosso bárbaro Tá level mais alto Beleza Já vai colocar o mineiro Pra pegar as arqueiras Mas ele não vai pegar as arqueiras Não pegou as arqueiras Pegou as arqueiras Galera Pegou as arqueiras Vamos dar um dano ali bom Vamos dar um dano bom Um zapzinho Pro mega servo dele ficar esperto E essas arqueirinhas Cara Perdão Nós demos um dano considerável Não sei Demos um dano bem bacana Galera Caraca Fornalha O cara colocou fornalha Esse primeiro dano da fornalha Eu vou tomar Cara Se bem que a nossa torta Tá matando Os espíritos de fogo dele Com um hit Nossa Caraca Gigante real Cara Deck de gigante real Eu uso agora As três masquiteiras Ou eu uso os bárbaros de elite Tô em dúvida Tô em dúvida Cara Eu não sei Por que eu fiquei esperando Pra dar tempo Do gigante chegar O mago De gelo Segura Olha ele gastou O raio Cara Ele gastou o raio Muito errado Muito errado Ele gastou o raio Muito errado Segura minhas três masquiteiras E meu mineiro aí Cabeção Segura Segura então Então vai então Leva Uma torre já foi Galera Uma torre já foi Vamos levar as arqueiras dele também Beleza Nossa Nossa Princesa morreu Mas nossa Nossa mosquiteira está dando um dano Considerável lá em cima Galera Está dando um dano Considerável lá em cima Isso é excelente Isso é excelente Fenomenal Bom Já temos o combo aqui Armado Galera De corredor Com bárbaros de elite Vamos ver o que ele vai jogar Pra gente ver o que nós vamos jogar primeiro Eu vou jogar Cara A princesa só pra gente Ter alguma referência Beleza Ele vai vir com o gigante real Do lado esquerdo Cara Mas eu não vou dar tempo não Eu vou fazer meu ataque agora Com o bárbaros de elite E corredor Pra levar a torre dele Cara Vamos colocar as arqueiras Aqui atrás Pra dar um dano Nesse gigante Olha lá O raio galera O raio Ele não mata Os 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 bárbaros de elite Cara Eu fico muito nervoso Jogando e tentando lembrar o nome de tudo Eu não consigo O raio não mata Os bárbaros de elite Mata as mosqueteiras Mas o bárbaro de elite Não mata O bárbaro de elite Tá muito forte E agora eu vou jogar E agora eu vou jogar Aqui meus mosqueteiros Porque ele não tem mais raio Pra botar Porém ele tem Os Os bárbaros de elite Cara Nós temos ali o nosso corredor Dando um danozinho Razoável nele Beleza Vamos colocar nossos bárbaros Pra segurar esse gigante Ele não vai conseguir Cara Já levamos duas torres dele E ele Só levou uma Nossa Beleza Ah Eu queria lembrar Que teve uma batalha galera Que a minha internet caiu No meio Logo assim no início Da batalha A gente tava perdendo também Nós íamos perder a batalha E Eu não gravei Eu cortei essa parte Sem internet Cara A gente tá indo muito bem Deixa eu dar uma caçadinha agora Aqui no ouvido Porque a gente É pouco pra cara Mentira A gente é limpinho É que o fone Dá muito calor Galera Estamos no nosso recorde 3.992 troféus Se a gente ganhar Essa batalha Nós vamos conseguir Boa sorte mano Nós vamos conseguir Cumprir o desafio Do molisano Nossa o cara Obrigado mano Obrigado O cara é educado O cara é educado Cara Parabéns Mosqueteiros Eu não devia ter colocado elas separadas Bom Vamos colocar Princesinha Atrás de galera E mago de gelo Também Pra ajudar Aqui nossa Caraca Gigante real mano Gigante real Gigante real Gigante real Ele ainda colocou aqui Maldito velho Vai Ele ainda colocou Pra ajudar o mineiro Batendo na nossa torre Cara Eu falei Toda partida Eu vou dar uma choradinha Mano Não tem como Beleza Vamos dar aqui um dano Preparar o combo Beleza Vambora Vambora Bárbaro de elite Corredor Arqueira E mago de gelo Galera Vai ser uma coisa Difícil Vai ser uma coisa difícil dele segurar Já foi o golem de gelo dele embora Já foi o cavaleiro dele embora A horda de servo dele Vai morrer pro nosso Pro nosso Mago de gelo Eu já dei bom jogo Porque isso aqui tá praticamente no papo Galera Isso aqui Tá praticamente no papo Olha A nossa arqueira Não morreu ainda Galera Olha Ela tá vindo desde lá de baixo Com 1% de vida Agora ela morre Cara Nós demos um dano Muito bom nele Muito bom Muito bom Mesmo Caraca Não devia ter colocado as arqueiras aqui atrás Tinha que ter colocado as arqueiras perto da princesa Elas vão tomar dano Vão tomar dano E E Foi bom Foi bom até Foi bom até Foi bom Foi bom Foi bom Mas eu vou partir pras 3 coroas Galera Eu já tô vindo aqui com a força toda Do lado direito Eu vou partir pras 3 coroas Não vou brincar com esse cara não Cara Beleza O cavaleiro dele já foi Deixa eu juntar a nossa elixir Que a gente faz o combo Bolado Achei melhor atacar pela esquerda Galera Sei lá Porque geralmente esses caras nível 10 Eles partem pras 3 coroas Tá ligado Ele vai fazer um combo dele aqui Muito forte agora E a gente vai tomar bastante dano Na torre da esquerda Perdemos uma torre Perdemos uma torre Ele tá vindo com um combo muito forte Caraca Gigante real Golem Mega servo Servos E cavaleiro Mano Fure agora Pra segurar isso Só as 3 masqueteiras Mano do céu Mano 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 Leva Leva esse mineiro Cara Ele vai vir pras 3 coroas Eu fui uma besta Ter atacado pela esquerda Eu tinha que ter dado os 3 coroas dele de uma vez Cara Beleza Esse Não vai levar gigante Não vai levar Não vai levar O mago pra segurar Esse maldito desse mega Servo Maldito Levamos Batemos o nosso recorde Bom jogo Maldito 28 troféus Pro tio Venom Galera 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 Estamos com 4.020 Troféus Mano Molizane Obrigado pelo desafio Olha aí Olha aí Olha aí Até me faltou lá Obrigado pelo desafio Cara Nós cumprimos o desafio Não vamos precisar pintar o cabelo Valeu Esse é o nosso deck Cara O corredor Eu quero colocar ele level 9 Pra gente destruir tudo Valeu mano Cauê Wellplay Sugeriu que eu entrasse na brincadeira De pintar o cabelo também Mas Cauê Eu tenho mais ciúme do meu cabelo Do que da Duda Cara Minha namorada Não mexe no meu cabelo não Por favor E valeu também mano Flex Flexpower Eu falei com eles É No vídeo anterior Todo mundo falou De mim também Muito obrigado Se inscreva no canal Molizane Flexpower Cauê MP Cara São os caras que eu assisto todo dia Pra pegar algumas dicas com ele Conseguimos bater o nosso record Tô muito feliz Muito, muito, muito feliz mesmo galera E esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Detonem o like Compartilhem esse vídeo Pra todo mundo No Facebook Instagram WhatsApp Twitter Tudo Compartilhem galera Um grande abraço Pra todos vocês Fiquem bem